O programa BRB Solidário foi criado no ano de 2006. Trata-se de um programa de cidadania empresarial que mobiliza empregados e colaboradores da instituição a ajudarem uma comunidade. Atualmente, os funcionários do banco ajudam a três instituições. Lar Sagrada Face de Jesus Cristo, Abrigo Casa de Moisés e Escola Maria Teixeira. Conheça agora um pouco da Escola Maria Teixeira, que fica lá no Núcleo Rural do Jardim Ingá. A Escola Maria Teixeira é uma instituição beneficente que funciona na área rural do Jardim Ingá, em Lusiânia, em torno de Brasília. Nasceu há 20 anos do sonho da professora Silvana de Vasconcelos e ensina o amor e a convivência com a natureza e o próximo como forma de metodologia. A Escola Maria Teixeira é a realização de um sonho. O sonho de que realmente é possível uma educação assim, que seja para todo mundo. Que é possível existir uma escola que tenha como sua principal metodologia, digamos assim, a pedagogia do amor, do respeito às diferenças. E uma escola que acredita nas diferenças como riqueza humana e não como um problema, não como uma dificuldade. A sede da escola é parecida com uma vila de interior. A biblioteca fica no meio da mata. A sala de aula pode ser uma horta e até mesmo um galinheiro. Já as salas convencionais são em forma de casinhas coloridas. São casinhas coloridas, cada uma com uma cor, porque a gente acredita que essas diferenças de cores, simbolizando essas diferenças, nos torna mais harmônicos, mais bonitos, mais igualmente importantes. São salas com elementos da natureza também, pensando nessa mesma questão de que a lua é tão bela e importante quanto o sol, que é tão bela e importante quanto as flores. E assim, todos nós formamos essa criação, essa natureza, onde ninguém é mais importante do que ninguém. Há 20 anos, a escola começou nesta sala com duas turmas e 26 alunos. Hoje, são 215 alunos em seis salas e a escola vive praticamente de doações. A escola se mantém prioritariamente, principalmente com doações de pessoas, pessoas que também acreditam na causa da educação, que colaboram conosco com a quantia que elas podem, da forma como elas podem. E de eventos, de ações pontuais, como as ações do BRB. O BRB é um parceiro de muito tempo, né? Assim, quando a gente já vinha, poxa vida, será que a gente vai dar conta, vem o BRB com uma ação, trazendo doações para as crianças, biscoito, leite, outras atividades, levando as crianças para passear. Então, dessa forma, dessa forma a gente vai conseguindo realizar esses 20 anos de trabalho. O Banco de Brasília, como uma instituição financeira, ele sabe do papel social que ele tem. Então, existe o viés da responsabilidade socioempresarial dentro do banco, que atende várias instituições carentes e instituições que precisam do apoio. Na Escola Maria Teixeira, a gente já tem uma parceria de quase oito anos e a gente valoriza a educação como um exercício de construção do cidadão diferente. E a Maria Teixeira, ela é um exemplo para o BRB, que tem muito prazer em apoiar esse projeto, sabendo que a gente está construindo um mundo melhor para os brasilienses, para a região do entorno, para o nosso país. Além de recursos, a escola também recebe materiais recicláveis, que nas mãos das alunas viram verdadeiras obras de arte. Nós vivemos de doação. A Escola Maria Teixeira vive de doações e, consequentemente, a associação, a remate, a Associação de Artesãs Amigas da Escola Maria Teixeira, também bebe nessa fonte. Então, qualquer pessoa, instituição, nos liga e, na medida que a gente consegue, a gente abraça essas doações. Dona Maria Alice é mãe e avó de ex-alunas e foi atraída pelo ensino oferecido na escola. Hoje, ela é aluna e trabalha com o artesanato na instituição. E, então, essa escola só é tudo de bom para a gente. Aí, depois que surgiu essa oportunidade, eu gostei muito, né? Para aprender aqui também, na oficina. E, para nós, é muito importante isso aqui. Só ensino que é bom para a gente. Sei que é muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí